Música O que vive em mim vem visitar, sorrir, vem colorir, sonhar, desventar e permitir Te acolheu, me tem e traz quem entender o que ele diz Logis do gesto de pronto de riscar o silêncio O convite do silêncio existe em cada olhar Guardarei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer, de ter um jeito meu De me mostrar, achei, vendo em você Explicação, nem o lenço requer De um coração, a perfora de arder Um fogo gelo, alemão